O meu nome é André, e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? E a médica? Olha aí! Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? O seu país de origem no continente africano te aguarda. Meu é primo. Se esse negócio de ir pra África tão bobo, o que é esse ano ser candidato? Eritreia ou Namíbia? Namíbia, não. Amsterdã não rola, né? Havaí. O senhor surfa? Surfa. Eu quero ir pra África. Quero ir e quero voltar. Eu sou livre. É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Eu sou branco. Você é branquismo ou você é preto? Nós pedimos que a população espécie o seu desejo e colabore com a ação. Medida provisória 1888. O que é isso que tá acontecendo aqui? Eu sou baiana. Raptor, volta pra casa. Mil nações moldaram minha cara. Agora tudo é racista. Eu também já sofri racismo por causa do meu cabelo. O meu país é meu lugar de falar A gente tá se organizando em lugares como esse. O Renascimento de Columbus? Afro-Banca. A gente prefere sim. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai quem quer. E agora? Tudo vai dar certo. De falar Então, todo mundo vai dar certo. Não é obrigado a verdade. É um verdadeiro. É um verdadeiro. É um verdadeiro. É um verdadeiro. Eu soube, nós 2020. Eu soube.